Estamos de volta, hoje é dia de papo cabeça, mas cuidando da sua Páscoa, dia 21 de abril agora e já tem gente ganhando dinheiro com chocolate, com ovos de Páscoa e ele entende tudo sobre isso, aliás, a vida dele foi baseada nisso, Oswaldo Nunes, que é proprietário da Chocolândia, dando dicas incríveis aqui para você faturar uma grana extra ou de repente faturar uma grana mesmo, montar sua empresa nesta Páscoa, viu Luquinha? Olha que demais que eu tenho aqui, Sol, gostei muito, obrigado, Vimea Linda. Ela fala assim, boa tarde, sou cliente da loja Chocolândia, do Ipiranga, fiz vários cursos da Chocolândia, moro em São Caetano, agradece o dono para mim, meu sustento vem basicamente do chocolate. Parabéns, na verdade não é ela não, é o Ronaldo, perdão, viu Ronaldo? Obrigado, tem aqui também, eu até mando uma fotinha aqui, Ronaldo, parabéns, viu, pelo seu esforço e trabalho e estou com uma pergunta interessante também, qual a melhor forma de conservar o ovo de Páscoa? Olha, essa é uma preocupação grande, porque nós estamos em um país tropical, né, e muito quente e o chocolate ele não se dá com calor, se passou de 30 graus e ele não derreteu, não é chocolate, né? Então, você precisa transportar, primeiro manusear ele numa temperatura mais fresca, né? Eu recomendo às vezes, nesse período de calor, as pessoas trabalharem mais tarde, aquelas pessoas que não têm ar-condicionado e elas trabalharem mais tarde quando a temperatura tá menor, né? Na hora de transportar, você pode ter um isopor, né? Você tem que gelar esse isopor, porque se você colocar os ovos lá e prender com o calor lá dentro, vai derreter, então você tem que gelar primeiro, né? Existe o gelo seco hoje, gente, que facilita você transportar, né? E aí, pra você transportar. Não colocar em geladeiras, né? Porque cria fungo. Se você embalar o ovo de Páscoa e deixar muito tempo na geladeira, ele vai criar fungo e vai estragar o seu chocolate. Então, não colocar em gavetas, não fechar. O local tem que estar ventilado. Na hora que você armazenar os chocolates, ele não pode estar encostado em paredes ou diretamente no chão, porque eles alam frio, né? O calor na mudança da temperatura e não é o local adequado, né? Perfeito. Tanta falta de gente comendo chocolate. Põe aí. Ah, daqui a pouco você põe o que eu espelhei aqui. Você põe? Tudo põe depois. Então tá, porque a Flávia... Aliás, olha a Suelen lá embaixo. Espelha pra gente aí. Suelen, estamos ansiosas pra ganhar essa sexta. Sexta-feira vai estar no nosso Facebook, tá? Mas a Flávia, vamos fazer um exercício, senhor Nunes. Vamos ver se a gente consegue. Quanto teria de lucro fazendo chocolate? Se ela vender um ovo de Páscoa X, quanto ela pode ganhar? Olha, é assim, é muito barato você começar a trabalhar com chocolate. Além de ser prazeroso, né? Ninguém vai ficar bravo que você vai oferecer chocolate, né? E você pode começar com uma forminha que custa hoje o quê? Três, quatro reais uma forminha, porque as formas hoje... A gente foi ajudou a desenvolver isso. Você tem uma marquinha que você coloca o chocolate, prensou, já formou a casquinha do chocolate. É muito simples, muito rápido. Então, com uma forminha e um quilo de chocolate, você começou o seu negócio. Vamos dizer que você gastou 25 reais. Você vai multiplicar por três, né? Esse dinheiro imediatamente. E aí, desse dinheiro que você formou, você vai juntar mais capital pra comprar mais produtos e crescer. É muito fácil de começar. Muito fácil mesmo e barato de começar. Perfeito. Mostrar duas fotinhos aqui. Um abração pro Rui e também o Lincoln, amigo dele de Natividade do Sã, tá com chocolate aqui. Nossa amiga também, comendo chocolate. Obrigado pelo carinho. Sol, é Cris Roscovinski. Um beijo pra vovó da Cris, nossa repórter, que tá assistindo a gente também. Roscovinski. Roscovinski. Ela tá 25 anos com a gente, agora que a gente aprendeu. Roscovinski. Roscovinski. Bom, a Páscoa, ela não limita a criatividade, né, das pessoas. Agora, você já ouviu falar em ovo de Páscoa salgado? E ovo de Páscoa de coxinha? Coxinha pode ser ovo de Páscoa? A Cris foi conferir. Até parece ovo de chocolate branco, mas a novidade vai além da sua imaginação. Eu tô aqui com a Gabi e ela é um exemplo de criatividade. Vocês já ouviram falar sobre ovo de Páscoa salgado? E agora, eu tô devidamente caracterizada. Gabi, que história é essa de ovo de Páscoa salgado? Pois é. Então, eu decidi fazer esse ano o ovo de Páscoa de coxinha. Eu já mexo com o salgado há cinco anos e eu decidi fazer algo diferente para os clientes que são amantes de coxinha. Mas para produzir essa novidade, é necessário ter planejamento. Porque um dia eu tenho que fazer a massa, moldar no molde de ovo de Páscoa, congelar, no dia seguinte empanar, fritar, rechear. Leva dois dias. Papel e caneta na mão e anote essa dica. O ramo alimentício é o melhor que tem. Ninguém deixa de comer. E procurar sempre inovar. Sempre algo diferente. Sempre tá trazendo um sabor diferente. Porque hoje em dia, todo mundo quer novidade. Então, invista no pouco que você tem, mas traga qualidade para o cliente. Olha que delícia. E ela, a autora desse crime gastronômico, tá aqui a nossa querida Gabi. Obrigada, viu, Gabi? Nós recebemos aqui. Foi assim, um segundo para acabar com o ovo de coxinha. Maravilhoso. Foi só um segundo, né? Fala demais. Rapidinho, né? Rapidinho demais, né? Pois é, eu tô vendo aqui na página também da chocolandia.com.br. Não sei se tá aí. Olha que bacana. Bolos do pote, tem aula. Ovos gourmets. E também salgadinhos comerciais e finos. Então, você que quiser também fazer essa aula, dá um pulinho em chocolandia.com.br. São inúmeros cursos. Eu tô chocada com a quantidade que tem aqui, viu? Mas olha, virando um pouco a página, a gente conversa com você sobre saúde daqui a pouquinho. Mas agora, a gente comentou no outro bloco. Pode subir o TP para a gente falar dessa notícia também. Que eu acho que é importante a gente dar esse alerta. Casos de dengue, mas que triplicaram no primeiro trimestre no Brasil. O estado de São Paulo concentra metade de todas as mortes registradas no país. A surto da doença em cidades do Noroeste, paulista, e também só de Minas Gerais. Presta atenção nos vasos. Aquela velha receita, né, gente? Dengue mata. A gente precisa falar mais aqui também, acho que no programa, viu? Só, eu vejo que a imprensa deixou um pouco de lado. É. E precisa... Vamos lá. E tem que lembrar todo mundo de casa de fazer isso, né? Olha, no próximo bloco a gente fala um pouco mais, então, como você garantiu o seu futuro, sim. Conversar sobre chocolate, com certeza. Mas, cachorro não pode comer chocolate. A gente veio semana passada aqui no programa. Então, o que o nosso amigo está dando para o cachorrinho, para não ficar com vontade? Olha só. Vamos comer melancia? Hum, gostoso melancia, ó. Comer melancia hoje, né, vê? Comer melancia hoje, né, vê?